Olá gente, boa noite. Há poucos dias atrás eu fiz um videozinho de misturinhas para limpeza. Mas eu só falei e não fiz demonstrações. Eu falei até que eu iria fazer uma demonstração. Então para vocês verem, a minha geladeira está até aberta ali. Eu vou demonstrar agora a vocês como fazer a limpeza interna da sua geladeira para que ela não fique com aquele mau cheiro. Tá? Aí eu vou dar uma limpezinha ali. Mas primeiro nós vamos preparar aqui a nossa misturinha. Nós vamos preparar a nossa misturinha, tá bom? Então são 200 ml de água, tá? Você pode colocar... No meu caso aqui eu posso colocar minha água mineral, ou posso colocar minha água toneral, que é amarela, que vocês já conhecem, né? Então aqui ó, 200 ml de água. E eu posso e devo colocar 100 ml, ou meia xícara, que uma xícara geralmente tem 100 ml de detergente. Gente, mas eu confesso a vocês que eu gosto de colocar até mais. Mas eu vou respeitar, tá? Ah, vamos botar 120 ml de detergente clear. Ah, comprei o negócio com o biquinho para eu poder derramar. Ó, só eu mesmo, né? Já não gosto de bagunça, né? Deixa eu pegar o paninho aqui para poder limpar. Vamos colocar também, gente? Mesma quantidade, 200 ml de vinagre de álcool, tá? Então aqui tem 150, eu vou colocar 100. 100, 150, que foi onde eu coloquei o detergente. É que é bom que fica, ó, 140, 150. Agora para não sujar aqui, eu vou colocar aqui, ó. Estou achando que não vai caber aqui dentro desse frasco aqui. Mas se não couber dentro dele, o que a gente faz? A gente prepara aqui, ó. Por isso que eu já deixei, ó. Então a gente colocou 140, certo? Vamos colocar mais 60. Sim, de vinagre. E agora o álcool. Porque muitas pessoas me fizeram perguntas. Como é que faz a limpeza? Eu não sei, eu não vi. Você falou que ia falar, mas você não falou, tal. Então aqui, ó. Tem 600. Vou colocar aqui, gente, ó. E vai se transformar. Vou colocar 200 até chegar a 800. 200. Então a nossa mistura está pronta. Essa misturinha aqui você pode guardar porque o álcool conserva. Mas certamente você vai usar, dependendo da sua geladeira, né? Você vai usar pra poder fazer a limpeza. E se você não gostar do cheirinho do vinagre, pode acrescentar um pouquinho mais de detergente. Ou até mesmo colocar uma essenciazinha. Mas como é pra dentro de geladeira, eu não gosto muito não, gente. Isso aqui dá uma limpeza. Aquele dia eu fiz a limpezinha até no meu armário ali. Eu costumo fazer limpeza em tudo. Então aí você coloca no borrifador. O restante você pode guardar. Tem aqueles vidrinhos de maionese. Que você tem em casa, esterilizado. Ou então você vai fazendo a limpeza e vai repondo aqui dentro. Porque eu tenho vários desse daqui, né? Então esse aqui eu vou deixar aqui um pouquinho de lado. E aí você pega uma esponja. Ou você pega um paninho, dependendo de como esteja a sua geladeira. Porque às vezes a gente só quer só conservar, né? Por exemplo, no caso da minha. Quis descongelar, muito gelo, muita coisa. Então você pega um paninho, tá? E vai limpar. Agora eu vou preparar tudo lá pra vocês poderem ver. Só um momento. Vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui é pra vocês poderem conservar a geladeira de vocês limpa. Então aqui já foi retirado o gelo, já foi retirado tudo, tá? Então eu não ia deixar aqui com o gelo, com as sujeiras pesadas todas. Mas aqui pra você poder, ó. Tá vendo? Você vai fazer isso aqui pra poder manter. Porque sempre fica dedo, fica alguma coisa. Então pra você manter a sua geladeira, você pode fazer tanto com a esponja. Mas se você não quiser arranhar, não faça com essa parte. Vê que já vai dando espumazinha, tá? Uma espumazinha. Então aqui, ó. Lateral. Parte de dentro pra tirar cheiro. Sempre aqui nesse cantinho, ó. Fica grudado. Algum resto de alimento. Então a gente sempre tem que tá procurando, ó. Tá vendo a manchadinha aqui? Fazer isso. Você sempre tem um, um, quando estiver fazendo limpeza, um paninho. Eu acabei de colocar o paninho aqui agora. E um outro, um potinho com água. Igual esse aqui é o meu, com a minha água em amarela. Pra você já ir passando e ir enxaguando. Vira pra cá, filha. Isso. E assim você vai conservando a sua geladeira. De forma que ela não fique com aquelas marcas de dedo. Não fique fedorenta. Né? Fedorenta, quando eu falo, cria aquele odor de alimento. Porque geralmente quando a gente descongela sangue da carne, sempre fica alguma coisa assim. Tá? Então a gente sempre... E depois vem com pano e seca. E a mesma coisa na porta. Tá, ó. Vai. Pra você conservar. Aqui você tem. Vai manter ela branquinha. Ah, André, mas essa geladeira tá novinha. Eu vou fazer pra vocês também no teste, que eu tenho outra ali. Usada. Ó, aqui, ó. Um risquinho. Então é só você fazer assim. Se você não quiser tirar tudo, tá? No dia de preguiça. Olha, você vai limpando ela assim normalmente. Às vezes, gente, eu limpo com ela ligada. Não é muito aconselhado não, mas eu limpo. Entendeu? Eu limpo, vou passando um paninho. E não vejo nada demais. Tá vendo? Uma limpezinha simples. Que você pode fazer. A gaveta. Mesma coisa, ó. Burrifou. Pra que quando você colocar aqui a cebola, a batata. Aí tira aqui embaixo, ó. Tá manchadinho. Tá arriscadinho. Você vem com paninho e tira. Ah, não saiu, Andréia. Aí você vem com a esponja e dá o seu jeitinho. Ó. Se não quiser passar esse lado, você passa o outro lado. Se você, ah, Andréia, não tá limpando. Acrescenta mais detergente. E fica tudo limpinho. Ó. Aqui embaixo tem uma sujeirinha. E assim a gente vai manter a nossa geladeira. Tá? Que me pediram pra mostrar. Então eu tô mostrando. Ah, Andréia, eu quero ver como você limpa a sua geladeira. É assim que eu faço. Minha geladeira, como vocês estão vendo, não é muito grande. Não é lá uma, mas, graças a Deus, eu tenho. Então, só pra vocês verem como é. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu passei e eu não tirei o resíduo. Então ficou meio que manchadinho, ó. Eu venho e sempre que você puder, venha com um paninho seco. Fica tudo logo pertinho de você pra não ficar manchado, gente. Não deixe manchar a sua geladeira. É essencial. Burrifou, fez a limpeza, molhou, tirou o excesso pra que não fique manchado. Porque se você deixar escorrendo, você burrifar e deixar escorrendo, vai com certeza, você pega um paninho seco, você tá acostumado a fazer limpeza, você vem aqui, ó, e seca. E vai ficar tudo legal. Agora, se você deixar escorrendo, pode manchar. Tá certo? Então, um beijo bem grande pra vocês. Deus abençoe vocês. Gente, eu não sei se vocês estão vendo, essa aqui é outra geladeira que eu falei pra vocês. Aqui na parte, na porta, ó. Tem um monte de coisa aqui que eu boto pendurada. Ó. A gente passa o paninho. É assim que eu limpo. Às vezes eu nem desligo. Tá? Estão vendo que ela é antiga. Ó, tem aqui, ó. Vamos ver aqui onde a gente colocou, onde tinha aquela sujeira. Olha lá. Então, não é só em geladeira mais nova. É só você ir até... Depois, se você quiser enchar a água, você enche a água, como eu falei. Tá? Mas deixa tudo branquinho. A porta, principalmente, né, que os abençoados vêm e colocam a mão. Marca a dedinha aqui, ó. Essas marquinhas aqui. Você nem percebe, ó. Vê a borrachinha dela também tá precisando. Você limpa. Ó, aqui. Então, essa aqui é uma geladeira que precisa ser... Pegar mesmo daquela limpeza nela. Tá aqui no canto. Mas ela não deixa de ser usada, não. Então, tem que ser limpa. Mas eu tô mostrando a vocês assim, o básico. Tá? Ó. Aqui sai. E até aqui a borrachinha. Se a gente quiser limpar, ó. Pra vocês verem, ó. Limpou. Viu, ó? Sujeirinho aqui. É só borrifar. Fazer mais um pedacinho pra vocês. Ó. Tá vendo aqui? Suja a borrachinha. Vamos lá nela, ó. Aqui tá sujo. E aqui é borrachinha. Isso aqui eu tô passando com paninho. Olha lá, gente. Nessa parte aqui, tá? Que eu tô falando. Tá sujinha. Ó. Tem mais aqui embaixo, ó. Vou passar mais aqui pra vocês verem. Nessa borrachinha aqui, ó. Só enfio o dedinho aqui, ó. Vendo assim? Ó. Ó lá. Tá vendo? Essa borrachinha aqui, ó. Mais eu tô falando, ó. Que é lá em cima. Tá? Essa borrachinha aqui, ó. E aqui do lado a gente vai passando. Quando você vê, você já limpou a geladeira todinha. Ai, Andréia, tô com meu dedinho. Ó. Ó. Artrose. Artrite. Tudo it. Então é assim, gente. Tá? Essa geladeira. Que a gente tem um jeitinho. E a outra geladeira que tá ali, que vocês viram que eu limpei. Já até arrumei já. Tá? Essa aqui, amanhã eu vou terminar de limpar ela. Só comecei pra que vocês pudessem ver. Tanto uma quanto outra. Não importa. Ó. Vê que ela fez barulho? Que ela tá degelando ainda. A outra eu já degelei. Já tirei tudo. Bom, gente. Creio que vocês gostaram. Tá? Beija. Tchau.